Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal. Não se esqueça de se inscrever no meu canal e curtir o vídeo antes de ir para o vídeo. Na próxima sessão, Orhun sonha que eles querem prejudicar Hira e Ali. Esse sonho o afeta muito. Portanto, Orhun muda o quarto de Ali para cima. Conforme Orhun vê como Hira é inocente e de bom coração, ele se torna mais apegado a Hira. Orhun se sente culpado por não ter contado a Hira que ele é inocente. Mas ele não quer dizer porque as coisas são tão complicadas. Orhun não quer falar. Especialmente depois que a tia de Hira é uma pessoa má. Mas quando ele vê que Hira está sofrendo de culpa, ele quer fazer alguma coisa. Narsa quer estabelecer um vínculo estreito com Ali. Ali lentamente se acostuma com as pessoas em casa. Já a Fifi espera ansiosamente. Ele tem medo do que Orhun fará se descobrir a verdade. Orhun está procurando o pai e a enfermeira do menino. Enquanto mantém a tia malvada longe de Hira. Orhun está muito no meio. Orhun e Hira sempre se aproximam e entram em contato próximo. Mesmo que não intencionalmente. O que os excita. Os dois se apaixonam. Mas eles fogem sem enfrentá-lo. Eda e Periham procuram dinheiro para consertar o vídeo. O pai de Ali aparecerá em breve e ele vai querer se vingar de a Fifi. Haverá grandes jogos entre Orhun e o pai da criança. Com o retorno de Mary. O gelo dentro de Kenan derrete novamente. Kenan acha que Hazit tirou Mary da escola à força e matriculou Mary de volta na escola. Maria continua muito indecisa. Não quer aceitar. Lado é estável. Ele diz que deveria aceitar esta oferta para o futuro de Neffes. Mary aprendeu sobre os jogos de Arika. Mas Kenan nunca acreditou. A verdade virá à tona nos próximos capítulos. Hoje chegamos ao final do nosso vídeo. Vejo você em outros capítulos. Não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever. Adeus.